Então vamos agora fazer os nossos pedidos a Deus. Caríssimos irmãos, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso para que a obra que hoje iniciamos contribua para a edificação do Reino de Deus e nos una pela fé e pela caridade a Cristo, a pedra angular. Vamos dizer juntos, bendito sois o Pai para sempre. Bendito sois o Pai para sempre. Vos nos destes a sabidoria e força para nos tornarmos cooperadores da vossa obra. Bendito sois o Pai para sempre. Quisestes por meio do vosso Filho e Senhor nosso edificar a vossa santa igreja sobre pedra fio. Bendito sois o Pai para sempre. Por meio do Espírito do vosso Filho passeis de nós um edifício espiritual, em que vos dignais colocar a vossa habitação. Bendito sois o Pai para sempre. Bendito sois o Pai para sempre. Temos em vós a firme esperança de levar a bom termo com vossa proteção a construção que hoje iniciamos com a vossa benção. Bendito sois o Pai para sempre. Vós nos esculpísseis e aperfeiçoais como pedras vivas, desbastando-nos com muitos golpes, para nos fazer dignos de servirmos na construção da nova Jerusalém. Bendito sois o Pai para sempre. Colocamos o jornal do dia, vamos colocar também o projeto La Santa Mônica, toda a redação do projeto. Ao mesmo tempo colocamos a Primeira Mãe Social vai dentro também. Colocamos também a moeda de curso legal e também colocamos as autoridades civis, religiosas e um pequeno resumo de quem participou neste dia aqui. Amanhã, não vamos fechar não, viu? Porque amanhã vamos chegar novamente com as fotos que batimos hoje, as fotos surpresas e o CD para jogar também dentro com a gravação. Frei, mais de emplastificar as fotos, viu? É, pronto. Não esqueço. O Pai é a humildade, viu? Ó Deus Todo-Poderoso, Pai das Misericórdias, que por vosso Filho criastes todas as coisas e estabelecestes com a máxima firmeza o próprio fundamento do vosso reino. Concedei que a obra iniciada para a glória do vosso nome e para o nosso proveito pelo dom da vossa sabedoria cresça todos os dias um pouco e ao seu tempo chegue ao feliz acabamento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Tem umas pedras vivas, né? É lá que você ficaria bem. Amém. 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 Obrigado. O Senhor esteja convosco. Ele está no Deus de nós. Abençoe-vos o Senhor Todo-Poderoso e acolha com bondade os deseos dos vossos corações. Amém. O Senhor vos conceda que tudo o que fizerdes o façais em seu nome. Amém. O Senhor volva a sua face para o vosso trabalho e defenda a vossa vida de todo o mal. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Pronto, eu já agradeci para todos vocês, né? Nós teríamos gostado que a coisa estivesse já pronta, mas não é assim, não. É a primeira pedra, depois já iremos consignar a coisa. Então, as irmãs da Casa do Percírio, elas vão nos acolher, né? A irmã foi para nós. Eu mesmo, eu mesmo. Vão nos acolher lá, sim. Eu só queria também, assim, para o Senhor estar agradecendo, eu também só queria, assim, agradecer por Deus, eles estar lá por vocês, partilhando esse momento, né? Porque, assim, eu tive... Calma. A graça de ver a sua chegada com a Inês, né? E... A gente agradece. Agradece e, além do que, o seguinte, na minha pouca fé, eu pensava que era a irmã Helda, que fazia um trabalho lá na Barra do Ceará, que tinha falado sobre isso que a irmã Lucília falou. Mas foi, de fato, o próprio Deus que trouxe o lar Santa Mônica aqui para o céu. E eu fico vendo que não só as meninas que vão ser acolhidas, mas desde o primeiro momento, que é só o que eu queria dizer, é que vocês já trazem esse espírito à unidade. Não se precisou aprender nada, né? Pois. Toda a razão do ser do céu já veio no coração de vocês, né? Então, a nossa alegria é de estar junto nesse momento. Obrigado. Obrigado, Tandoro. Então, gostaríamos de nos jogar todos dentro da pedra, né? Então, vamos ficar atrás da pedra e os fotógrafos batem a foto para depois, amanhã, poder colocar frondas. Que ninguém vive o bem de si mesmo Trabalhar mais o bem em comum Está assim do que a caridade Dá um tchauzinho Um tchau Agora, raro. Tchau 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 ajudar um pouco. No caso, a minha parte que eu estou fazendo como seminarista, como os outros também, nós estamos fazendo as visitas no morro e procurando saber quem está adequado para estar no projeto. Então, eu me sinto parte desse projeto enquanto seminarista. Obrigado pela sua entrevista e até a próxima. Estamos aqui com um membro do Lá Santa Mônica e ela vai falar um pouco sobre a expectativa desse projeto para o futuro, né? Esse projeto é um sonho que vem ser realizado em Fortaleza, especialmente para nossas crianças e adolescentes que são abandonados, isso é, não tem oportunidades na vida, porque existe a desigualdade social muito profunda. Então, essas crianças que são vítimas desde que nascem, vítimas por quê? Porque a maioria delas são filhas, são filhas e filhos de pessoas que vivem na droga. Então, na verdade, é um circo vicioso. Essas pessoas, quando crescem, já nascem nessa situação envolvida nas drogas e crescem. Amanhã serão as mães de novo, de outras jovens, de outras crianças que também serão viciadas, que estarão na prostituição, na droga e na miséria da pobreza. Por quê? Porque eles não têm expectativa nenhuma de vida, porque eles vivem sem nenhum sonho, sem nenhuma esperança. Por quê? Porque cresceram nisso, cresceram nessa realidade. Então, esse projeto, ele vem tentar mostrar que a vida é mais importante, que na vida existe esperança, existe projeto, existe expectativa. Então, esse é o nosso sonho, é tentar implantar no coração dessas crianças, desse jovem, essa expectativa de ideal, no qual eles possam ir em busca desse resgate da vida deles. Porque essas crianças, desde pequenas, eles só são cobrados. Não existe alguma coisa que dê algo para eles, mas sim uma cobrança. E nós não queremos cobrar, nós queremos dar, nós queremos oferecer. O que? O nosso amor, a nossa compreensão e também acreditando que todo ser humano, por mais no profundo do poço que ele esteja, se ele quer sair da situação, ele consegue, desde que tenha pessoas para ajudar. E nós, como Agostinho e os recoletos, nos lançamos assim, esticando os braços para tentar resgatar essas meninas. E essa situação, mudar essa situação na nossa sociedade de hoje, que é uma sociedade hipócrita, suja, imunda, mas que nós queremos limpar com a nossa presença, com o nosso projeto. Obrigado.